Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer lançou o novo Fies com 300 mil vagas para 2018. 100 mil destas vagas vão ter juros zero para alunos de baixa renda. Segundo as mudanças anunciadas durante a cerimônia, a partir de 2018 os estudantes terão mais opções de financiamentos. Com isso, o número de vagas ofertadas por ano vai aumentar. No total, o governo vai garantir 300 mil vagas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que agora as universidades serão responsáveis por bancar os custos com as taxas bancárias para os empréstimos. Com isso, a economia para a União será de 300 milhões de reais, segundo o governo. Mendonça Filho anunciou também mais 75 mil novas vagas já para este ano. Consagrando uma oferta global para o ano de 2017 de 225 mil contratos neste ano em curso. O novo Fies será dividido em três modalidades. Na modalidade 1, para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o aluno começará a pagar as prestações de até 10% de sua renda mensal. As 100 mil vagas terão juros zero. A segunda faixa do Fies terá para o ano que vem 150 mil vagas centradas na região norte, nordeste e centro-oeste, que serão ofertadas a alunos com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos. Para o chamado Fies 3, serão 60 mil vagas. Também para estudantes com renda familiar por mês de até 5 salários mínimos. Desta vez, os recursos virão do BNDES e dos fundos de desenvolvimento regionais do norte, nordeste e centro-oeste. Somente a correção pela inflação e juros algum para o estudante pobre que precisa acessar a universidade ou um curso superior no nosso país. É algo inovador, ousado e importante. Além disso, o aluno vai saber, ao firmar o contrato, o valor total do empréstimo. Ao contrário do que acontece hoje, em que há renovação semestral de acordo com o reajuste das mensalidades. A ideia, segundo o governo, é dar mais transparência aos contratos. As mudanças, segundo o governo, são uma forma de viabilizar o programa, que possui um índice de inadimplência que gira em torno de 46%. Para o presidente Michel Temer, o novo FIES vai garantir um programa mais eficiente e voltado a quem precisa. O FIES tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior, não é? Porque, portanto, o que fazemos é criar um FIES mais sustentável, talvez mais efetivo, um FIES mais eficiente e voltado sempre, naturalmente, para quem mais precisa. E já estão disponíveis as linhas de financiamento do Plano Safra. A liberação desse dinheiro para custeio da produção é importante, porque assim os agricultores conseguem planejar o plantio na hora certa e comprar com antecedência sementes, adubos e fertilizantes para a lavoura. Na fazenda Santo Antônio, que fica a 40 quilômetros de Brasília, o milho plantado por seu Roberto está pronto para ser colhido. Para semear nos 340 hectares da propriedade, o custeio agrícola, ou seja, os custos com sementes, fertilizantes e adubos, foram financiados por meio do Plano Safra do ano passado. Esse financiamento é feito praticamente cinco ou seis meses antecipado a cultura que você vai plantar, porque é a forma de você comprar os materiais químicos, sementes e outros produtos que você precisa para chegar a hora de plantar, você já está com todo o que precisa para a necessidade da cultura pronto. Ainda nem terminou a colheita do milho e o produtor já está pensando no próximo plantio. Vai sair o milho e entrar a soja e para essa safra de verão, os recursos do custeio também vão ser financiados. O projeto técnico do seu Roberto já está pronto. Ele, que lida com as dificuldades do campo, sabe o quanto a oferta de crédito agrícola é importante. Ele é muito importante porque ele é antecipado, ele vem antes. Então, te dá condições de você planejar a próxima safra e organizar para que, quando chega a época do plantio, você esteja 100% pronto para fazer a cultura. Não tem que ficar correndo desesperado atrás de recursos, que de repente, quando você começa atrasado, aí você já vai ficar um ano comprometido à sua produção. Na outra ponta, os bancos já começaram a receber a visita do produtor. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem à disposição 10 bilhões de reais em crédito rural para a safra 2017-2018 e as operações já podem ser contratadas. Isso significa um incremento de mais de 25% em relação ao que foi disponibilizado na última safra e mostra o crescimento que a Caixa vem buscando alcançar no atendimento a esse segmento tão importante que é o segmento do agronegócio para o Brasil. O Plano Safra 2017-2018 tem novas regras definidas pelo governo federal. As taxas de juros do custeio agrícola e pecuário foram reduzidas de 9,5% para 8,5% no agronegócio em geral. Para agricultores com faturamento bruto anual de 1 milhão e 760 mil reais, enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, as taxas são de 7,5% ao ano. E o limite de contratação foi alterado. Agora, o produtor pode retirar o valor limite de uma só vez, até 3 milhões de reais. Anteriormente, no ano anterior, nós tínhamos um limite por semestre. Este ano, o Plano Safra prevê um limite anual. Ou seja, o produtor pode se planejar melhor. Ele pode tomar todo o seu limite de crédito logo no início do ano safra. Isso é importante porque possibilita que o produtor, por exemplo, negocie melhor preços e faça um planejamento com maior antecedência. Produtores individuais e cooperativas podem contratar o crédito rural. É só prestar atenção aos prazos. Em todo o país, a Caixa Econômica Federal tem mais de 1.700 agências habilitadas para prestar informações. E a análise técnica ficou ainda mais fácil porque está simplificada. A Caixa tem um processo super ágil e desburocratizado. Então, até 500 mil reais, ele pode ir à agência e, de forma online, já fazer, apresentar o seu projeto e ver, conhecer o seu limite de crédito e as condições que terá para acesso a esse crédito. E a produção de veículos no país cresceu 23% no primeiro semestre. Os dados divulgados hoje são da Anfávia e mostram ainda que quase um terço da produção nacional foi enviada para outros países, com alta de 57,7% nas exportações, o que representa um recorde histórico para o primeiro semestre. De acordo com a associação, o avanço ocorreu em todos os segmentos, mas foi puxado por uma alta de 23% em carros leves, picapes e utilitários. O segmento de caminhões também registrou alta de 15% e a produção de ônibus subiu 7,9% no semestre. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.